Tá muito boa, boa, boa demais Saí, fui pra balada pra me divertir Pra esquecer os meus problemas, fui beber, me distrair Peguei o meu poçante, passei em frente do posto Tava rolando, esquenta e a galera tava ali O som tava no talo e muita gente se beijando Só tinha mulher top, mas vi uma rebolando Que me tirou do sério, fiquei cego e fui chegando Lasquei um beijo nele no ouvido, fui falando Você tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, pra frente, pra trás Tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, pra frente, pra trás Saí, fui pra balada pra me divertir Pra esquecer os meus problemas, fui beber, distrair Peguei o meu postante, passei em frente do posto Tava rolando esquenta e a galera tava ali O som tava no palo e muita gente se beijando Só tinha mulher top, mas vi uma rebolando Que me tirou do sério, fiquei cego e fui chegando Vasquei um beijo nela e no ouvido fui falando Você tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, pra frente e pra trás Tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, pra frente e pra trás Tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, pra frente, pra trás Tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, cê mata o papai Tá boa demais Ô, Phil, abriu o sinal, vamos Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, pra frente, pra trás Tá muito boa, muito, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa Remexendo desse jeito, cê mata o papai Tá boa demais Tá boa demais Tá boa demais Tá boa demais Tá boa demais